João Batista da Silva Leitão de Almeida, mais tarde visconde de Almeida Garré, nasceu no Porto a 4 de Fevereiro de 1799. Foi um escritor romântico, orador e político. Por causa das invasões francesas, refugiou-se nos Açores, onde viveu grande parte da adolescência, mas mais tarde foi estudar Direito para Coimbra. Ainda hoje, é considerado um dos escritores mais importantes da língua portuguesa. Escreveu muitas obras. As mais conhecidas foram o livro As Viagens na Minha Terra e a peça de teatro Frei Luís de Sousa. Morreu em 1854.